Do continuidade a nossas resoluções de questões de concurso, farei-se uma questão da PUC Rio de Janeiro do ano de 2001. E farei essa questão porque é uma questão que trata de um assunto importante que está aparecendo muito em concurso, que é raciocínio lógico. Perfeito? Então, vamos ver essa questão que vale a pena. É bastante interessante. Diz assim a questão. Qual é o número mínimo de pessoas que deve haver em um grupo para que se possa garantir que nesse grupo, que neste grupo, haja pelo menos 5 pessoas nascidas no mesmo mês? Perfeito? Aí é importante a gente lembrar o detalhe seguinte, né? Um ano é formado por 12 meses, perfeito? Então, 12 meses. Então, eu vou fazer agora o seguinte. Eu vou imaginar o seguinte, ó. Eu tenho um grupo de pessoas, olha lá. Da primeira pessoa até a décima segunda pessoa. Gente, olha só. Vamos pensar o seguinte. Num grupo de 12 pessoas, como é o caso aqui, olha só. Eu posso garantir que eu terei pelo menos uma pessoa nascida no mesmo mês. E isso é claro. O que eu não posso aqui é falar o seguinte, ó. Para que eu possa garantir que as pessoas tenham nascido, por exemplo, no mês de outubro. Não, aí eu não posso. No mês de agosto, não. Aí eu não posso. Mas determinar o seguinte. Que existe em 12 pessoas, pelo menos uma delas, nasce em um dos meses do ano. O que é muito claro, né? Vamos imaginar o seguinte. E esse tipo de problema a gente resolve sempre pensando isso. Vamos pensar que eu estou no dia mais azarado possível e quero encontrar duas pessoas que tenham nascido no mesmo mês. Perfeito? Nesse grupo de 12 pessoas. Eu pergunto. A primeira, ela nasceu em janeiro. Aí eu estou torcendo para que essa seja também a próxima. A segunda, seja, tenha nascido em janeiro e ela nasceu em fevereiro. Eu vou torcer para a terceira ter nascido em janeiro ou fevereiro e ela nasceu em março. Ou seja, eu vou sempre imaginar e a matemática quer justamente ter certeza. E a certeza só me será dada quando eu imaginar num dia de azar. Onde todas as possibilidades acontecem. Então vocês concordam que em 12 pessoas eu posso ter na pior da situação, já que eu estou querendo repetir, né? Um mês, um mês. Eu posso ter uma pessoa nascida em cada mês do ano. Está claro isso? Uma pessoa. Vocês concordam comigo que quando eu partir para o segundo grupo, da 13ª pessoa até a 24ª pessoa, eu vou garantir, eu vou ter a certeza que existirão duas pessoas que nasceram num mesmo mês? Não é isso, gente? Não tem jeito. Se eu até a 12ª pessoa, eu acabei com as possibilidades, não é isso? De janeiro até dezembro, quando eu perguntar a 13ª pessoa, obrigatoriamente essa pessoa terá nascido num mês daqueles que eu já verifiquei. Perfeito? Então olha só, da 13ª até a 24ª pessoa, eu já garanto que eu tenho, né? A certeza de que eu tenho duas pessoas que fazem aniversário no mesmo mês. Perfeito? Vamos partir agora para o outro grupo. O terceiro grupo, então. Nesse terceiro grupo, eu estou da 25ª pessoa até a 36ª pessoa. Vê se eu não posso garantir isso. Quer dizer, até aqui eu já garanto duas pessoas. Vocês concordam que a 25ª pessoa que eu perguntar não tem jeito? A matemática me terá certeza de que eu terei aí a terceira pessoa que faz aniversário no mesmo mês? Por quê? Eu imagino isso, da 1ª até a 12ª, cai uma em cada mês. Eu vou para a 13ª até a 24ª, cada um em um mês. Mas aí eu já garanto o seguinte, tem duas que fazem o mesmo aniversário. Quando eu perguntar a 25ª pessoa, eu garanto que essa terceira, eu terei a terceira pessoa que faz aniversário no mesmo ano. No próximo grupo, eu conseguirei o quê? A 4ª pessoa que faz no mesmo ano. E a 49ª, ou seja, a 1ª pessoa a iniciar esse meu 5º grupo, eu garanto que eu terei 5 pessoas fazendo aniversário no mesmo ano. É claro, gente, vamos sempre lembrar isso, que eu posso perguntar a 5 pessoas e, coincidentemente, elas fazerem aniversário no mesmo mês. Eu posso perguntar a 7 e eu ter 5 que fazem no mesmo mês. Mas a matemática não quer isso, a matemática é ter certeza. E a certeza eu terei quando acontecer o quê? Quando acontecerem 49 pessoas. E aí a matemática me terá a certeza de que eu tenho 5 pessoas fazendo aniversário no mesmo mês. Por que isso, né? Olha só, no primeiro grupo, da 1ª pessoa, 12ª pessoa, pode ser que uma faça em cada mês do ano. No segundo grupo, pode ser que uma faça em cada mês do ano, mas aí eu já garanto que tem duas. Depois, quando eu vou da 25ª, 36ª, eu terei 3 pessoas. 37ª, 48ª, eu terei 4 pessoas. E, finalmente, a 40ª pessoa, com certeza, não tem jeito, na pior das hipóteses, eu garanto que eu terei 5 pessoas fazendo aniversário no mesmo ano. Perfeito? Só para tentar aclarar um pouquinho mais isso, vamos pegar uma coisa mais simples, tá certo? Uma coisa mais simples. Vamos jogar cara e coroa. De quantas vezes eu jogo cara ou coroa, para que eu tenha certeza que saíram duas iguais, ou duas caras ou duas coroas. Bom, o que pode acontecer? De pior, eu jogo uma primeira da cara, a segunda da coroa, vocês concordam que a terceira jogada vai ter que repetir um dos dois? E é exatamente isso que eu fiz. Só que a cara e a coroa tem duas opções. Aqui não, aqui são 12 opções. Por isso que eu fui da primeira à décima, segunda, da décima, terceira à vigésima, quarta, e assim por diante. Resposta certa, 5 pessoas, ou, meu, desculpa, né, 49 pessoas. Eu garanto, então, que eu terei 5 pessoas fazendo, quer dizer, a matemática me garantirá, com certeza, que eu terei 5 pessoas aniversariando no mesmo dia. Perfeito? Resposta certa, 49 pessoas. Quem lhes falou? Professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamutofaz.com, reafirma daqui o convite para que os amigos visitem o nosso site.